Oi, pessoal da... Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, espero que você esteja também, porque hoje eu trouxe aqui uma receita de chocolate quente pra esquentar seu frio e pra tá retocando a sua cinturinha também, né, Fubá? Que eu fico preocupado, eu tenho que cuidar. Mas é um chocolate quente cremoso só com três ingredientes, Fubá, vocês acreditam? Porque nós que é pobre, nós conhece o chocolate quente? Quando nós vamos beber um leite com achocolatado, sentado no sofá assistindo televisão, uma hora que vê, tá derrubando o chocolate quente nas pernas. Daí a mãe da gente já grita, já fica braba. Se o chocolate não tiver quente, o lombo da gente esquenta na chinelada. O oferecimento Havaianas. Aí a Havaiana já processa, eu quero ver, né? Mas esse chocolate quente é tão gostoso, tão cremoso, tão delicioso, que suas lombrigas vão ficar assim, ó. E o melhor de tudo, Fubá do Céu, não vai maisena, vocês acreditam? Que o pobre tem uma mania de tacar maisena nas coisas? Olha que eu fico incrível com isso. Quer cortar a dor de barriga da criança vermenta? Taca maisena que corta. Quer fazer um pudim, mas tá querendo economizar nos ovos? Taca maisena no pudim que engrossa. Quer fazer uma maquiagem pro final de semana, pra poder sair, mas acabou o pó de arroz? Bate maisena na cara assim, ó. Nem que fique igualzinho, patatim, patatá. Quer engrossar o cardo da sopa, porque tava fazendo comida de repente e parece uma visita do nada sem avisar? Taca mais água e taca maisena que rende. Gente, o pobre, ele só não assenta tijolo com maisena pra tá construindo uma casa, porque ele não viu na internet ainda. Porque o dia que alguém tentar e dar certo, a minha casa, a minha vida, em vez de ser patrocinado pela Caixa Econômica Federal, vai ser patrocinada pela Maisena, fubá. Gente, mas antes de fazer esse chocolate quente gostoso e tão maravilhoso e facinho, se inscreva no canal. Eu fico tão feliz quando você se inscreve, mas eu tô vendo que tem uma jaguarada que tá aqui assistindo. Tá querendo beber um chocolate quentinho no frio e não vai se inscrever? Não seja coração peludo, gente. Apertou o botãozinho vermelho, já tá escrito. Não vai doer seus dedos, não vai cair sua unha e vai ajudar eu. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai entusar mais vídeo no celular de vocês e eu vou ficar louco de feliz. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida. Bom, primeiro de tudo, fubá, nós vamos medir aqui, ó, meia xícara de achocolatado. Você pode colocar tanto faz o Nescau ou o Toddy. Agora, eu não sei se aqueles achocolatados do mais barato, daquele que não mistura no leite, sabe, daquele que nem que você bata na bitorneira do pedreiro que tá lá na construção e ele não mistura. Então, eu não sei, fubá. A mulher diz que pode ser qualquer achocolatado, mas a bonita usou o Nescau. Eu tô usando o Toddy porque foi o que vocês mandaram pra mim aqui de presente. Se não, eu já tava tacando aqui na marca da mais barata também, que na fé e na coragem e benzeno assim ainda, ó. É pra ter certeza que vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui meia xícara certinho, fubá. Agora, fubá, cadê? Mas tava demorando. Cadê a panela, produção? Eu vou fazer aonde aqui? Na mão? Na boca? Na cuia? Onde que tava a panela que eu falei pra vocês deixar aqui? Ah, eu vou falar a minha verdade, viu? É todo dia esse desaforo. Hoje vocês vão passar na RH. Vocês vão comer com chocolate quente? Eu vou tacar chocolate quente na cara de vocês. Bando de reganhados, eu fico aí criando bunda. Pronto, fubá, tá aqui a panela. Então, vamos jogar tudo chocolate quente aqui. Jogar não, né? Porra. A gente fala jogar, na pessoa que tá jogando lixo. Vamos colocar também, fubá, uma caixinha de creme de leite. Isso aqui é um creme de leite finíssimo, querida. Feito por vacas indianas. Viravam as esquinas da rua de Mumbai. Rebolando e possuídas pelo ritmo ragatanga. São vacas que não comem capim porque elas colocaram facetas de porcelana no dente. E o dentista falou que pode manchar. Daí elas mandam os empregados dela bater o capim no liquidificador. Coar e colocar um canudinho pra dar pra elas beber. E quando elas assistem mais um episódio do capítulo da Grobo Rural. Que elas gostam de ver as coxas dos boi que passam lá. Aí agora, fubá, tem que misturar bem. Fubá, não vai açúcar? Não vai, querida. Você não tá fazendo rapadura. Nem sei se rapadura vai açúcar. Mas não vai fubá. Porque o achocolatado, ele já tem açúcar. Então não precisa. E também vocês percebam que por enquanto não vai no fogo. Tem que misturar bem. Você ter certeza que não ficou nenhum caroço aqui pra trás. Você vai misturando até você perceber que o seu somvaco tá em carne viva. Daí, mentira. Você tem que ter certeza que os ingredientes aqui estão misturados. Por isso que eu já falo pra vocês. Se for todo, for descal, for dessas marcas que mistura. Três minutinhos e tá misturado. Agora, se for um chocolate daquilo do mais barato, querida. Que vocês conhecem bem a marca. Você começa a fazer um dia antes pra terminar um dia depois. Daí, a hora que você vê que misturou, fubá, o que você vai fazer? Você vai pegar um leite e vai medir 100ml desse leite. Esse aqui também é um leite da vaca raríssima. Só que... É uma vaca meio desgostosa da vida. Uma vaca mais aguada, sabe? Daí, na hora de dar o creme de leite, ela sortou só um leve leite aguado. Que era só pra não descontar o dia de serviço dela mesmo. Que ela não tinha pegada testada. Eu vou colocar aqui também, fubá. Tem hora que até as vacas prendem na nona empresa. Agora, só dá uma misturada boa aqui. A hora que você percebeu que misturou. Você sobe a borboletinha do seu bujão e liga o fogão. Liga a boca do fogão, né? Nossa, não é com borboleta, fubá. Nossa, esse daqui, ó. Um fogão da praticidade. Vamos colocar aqui. E vamos continuar mexendo, fubá. Agora, a mulher falou que é pra mexer. Durante uns 5 minutos, mais ou menos, sabe? Ela falou que 5 minutos é o suficiente. Você sentir que engrossou o cargo. Mas vamos mexendo aqui pra ver se é 5 minutos mesmo. Porque ela disse assim, que no que engrossou, você tacou a língua aqui dentro. Queimou, saiu gritando, que nem uma cabrita pro meio da sua casa. Tá pronto o negócio. Não, mentira. Não vai tacar a língua não, fubá. Vocês acreditam que tem uns caroços aqui pro meio? Ô tristeza. Não tem uma música da Alcione que fala isso? Caroço maroto, travê. Do jeito de amar. É da época do seis, fubá. Vocês têm que conhecer essa música. Ai, fubá do céu. Às minhas multas de mente ainda. A mulher diz que não é pra ficar conversando, não. Diz que tem que ficar mexendo. Não pode parar de mexer. Fé no pai com chocolate quente e sai. Nossa, quando eu era criança, eu tinha uma vontade de chocolate quente. Gente do céu, eu ouvia a turma bebendo na televisão. Eu até lembi, assim, ó. De vontade. Enquanto eu vejo aqui, eu vou contar a história pra vocês Senta que lá vem a história Daí uma vez eu com uma amiga minha fomos fazer o Tarde do Chocolate Quente E seguimos a receita igualzinho que tava na revista Naquela época não era internet, era na revista Ai, gente, eu acho que era daquelas revistas Totatim, criativa, capricho Da época do Seixo, bá Daí saiu o inverno, vinha essas receitas E fomos fazer a Tarde da Receita Nós tava lá na casa dela E a mãe dela lá no sofá, na sala, né E nós lá na cozinha fazendo Taquemos o ingrediente, tudo quente no liquidificador Fechemos a tampinha do liquidificador E ligamos o liquidificador Fubá do céu Olha que começou a rodar, de repente, pá A tampa foi parar no teto, chocolate quente Foi pôr tudo no pentecão Respingou os picos, nós foi só berro nosso Nós não sabia que não podia colocar as coisas quentes no liquidificador Mas estourou, o copo do liquidificador virou em três O lombo da minha amiga virou em oito Tanto que a mãe dela deu, né E tocou eu de lá, fubá, falou Você suma daqui que eu vou contar pra sua mãe Eu fui pra casa humilhado Que nem um cachorro verdigueiro Morrendo de medo da mãe ficar sabendo e dar a minha ainda Bom, pelo menos eu não tive que ajudar a limpar a cozinha, né, querida Escorraçado sim, mas fazendo faxina jamais Nós tava se sentindo ali a Isadora Regina e a Val Marquiora no inverno, né, querida Jurando que ia beber um chocolate quente Gente do céu Esse fogão dá cada estralo que eu tenho medo de pular na minha cara as coisas Parece que não tá engrossando, fubá Eu não tô sentindo o engrossar aqui Será que a mãe admitiu? Não tá chocolate que... Olha, tamala é mal um mijo de égua quente Ah, aí só farde, fubá, ter gastado mantimento Eu bebo desse jeito que tiver Eu bebo e lembro a panela ainda que eu sou capaz Meu Deus, que demora A única coisa que tá engrossando aqui é a minha conta de luz Por causa desse fogãozinho Já passou cinco minutos, viu? Até agora nada, querida E eu tô aqui mexendo caldeirão, parecendo uma bruxa Tô quase colocando o nome da pessoa amada aqui dentro Pra ver se vem em três dias Aproveitar que já adoça com chocolate A pessoa já vem mansinha, né? Ai, gente do céu Parece que não tá engrossando nada Tô quase tacando maisena aqui Ah, não, agora começou a ferver aqui Tomara que vá Não vou ficar mexendo tanto também, né? Tem que... As coisas não é só mexendo também Não tô aguentando mais Chegou a vencer o perfume do meu sovaco De tanto fazer assim, ó O pelo desfaleceu, tudo caiu Tá tudo no chão aqui, ó Você olha pro chão Tem tanto pelo E dá a impressão que o Zacarias veio aqui, espirrou Caiu a peruca dele ali Aí eu fico falando essas coisas Se o Zacarias aparece pra mim de noite, credo Credo, os pais Uma assombração De peruca Dando aquela rezada ainda Pai, olha Você faz 17 no nome do pai Só na passada Olha Quento ele tá agora Cremoso Eu já não digo pra vocês Tô me sentindo fazendo uma cremogema Aqui, querida Cremo, cremo, cremogema É a coisa mais gostosa desse mundo Ai, fubá do céu Se você lembrou desse comercial da cremogema Você tá no grudisco, querida Ah, agora sim, gente Deu uma engrossada mais ou menos Aqui, deu uma fervida Talvez seja porque esse fogãozinho aqui Ele não é tão assim como que eu posso dizer É tão forte igual fogão Mas demorou O meu foi uns 10 minutos pra dar uma engrossada Mas deixa eu mostrar pra vocês Ficou bem moreninho o fubá Colocar aqui pra vocês poderem ver Espera aí Não, tá cremoso sim, fubá do céu Nossa, vai dar um copo Gente, por Deus do céu Por favor, Silva Santos Vou até puxar aqui com o mortiforme Tudo isso de ingrediente Uma caixa de coisinha inteirinha Não ganha de um copo, fubá Nossa, que coisa caro A gente vai porque a lombriga pede, né? Olha lá, fubá Deu um copo mesmo certinho Vamos esperar dar uma esfriada Se beber desse jeito Chega a grudar no peixe Agora, se for pra visita, querida Você pode tacar na boca dela Do jeito que ele vem aqui Fala pra ela Abra a boca e Royal Se você lembra desse comercial também Já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco Eu vou usar esse tubinho aqui Que vocês mandaram pra mim No vídeo de Abrindo as Coisas Pra colocar aqui Pra ficar pelo menos Uma coisa mais chique, né, querida? Olha lá, tá vendo? Já dá outro ar Já aumentou mais R$2,50 Se fosse pra vender Vamos experimentar agora Pra nós saber o sabor Que tá isso daqui Nossa, juntando água na minha boca Só de chegar perto Olha Vamos ver o sabor Espera aí Hummm Gente Que delícia Deixa eu comer o tubinho Vai ver Hummm Que delícia, deliciosa Oi Meu Deus do céu Isso aqui não é um chocolate quente, querida Isso aqui é um delírio Ficou maravilhoso, fubá Ficou bem mais grosso Do que eu pensava Conforme vai esfriando Vai engrossando de vez Hummm Sabe o que tá parecendo? Fumar chandelle quente Hummm Eu acho que isso aí é mais barato Esquentar chandelle Sou sincero que vocês Tá igualzinho o sabor de chandelle Hummm Mas tá louco de gostoso mesmo, querida Só um copo desse aqui Deve engordar 18kg Hummm Só na bebida, né, mãe? Que tá gostoso, tá? Hummm Faça e depois vocês contem pra mim Gente, vocês gostaram dessa receita? Eu adorei Eu só achei que ficou um pouco caro o fubá Mas eu acho que pra gente testar uma vez na vida Não custa nada, né? Faça o fubá aí na sua casa Tire foto do seu copinho bem bonitinho Poste lá no Instagram E me marque Tem que colocar lá Marca a pessoa Que daí o Instagram parta pra mim Eu vou ver lá E dou o coraçãozinho pra você, tá bom, fubá? Eu espero que você tenha gostado dessa receita Espero que você tenha divertido desse vídeo Eu adorei fazer Vou beber esse aqui Mas nem que me dê uma desenteria, querido Eu tô sentindo que já tá sortando minha barriga Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Fubá, assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Você pode estar com a barriga sorte Pô, então você tá dançar comigo Tchau, fubá Até o próximo vídeo Ai, meu Deus Quem faz vídeo de chocolate falando de barriga sorte? Eu vou ser cancelado